O 27º Congresso Mundial de Arquitetos, que aconteceu no Rio de Janeiro, entrou para a história. Devido à pandemia, o evento precisou ser realizado de forma virtual. O que de início era um problema, acabou possibilitando a participação de um número de arquitetos muito maior do que o previsto. Tivemos participantes de 188 países. No total, foram quase 90 mil inscritos, dos quais 39 mil de brasileiros. 540 palestrantes participaram das discussões sobre o futuro das cidades. Também foram apresentados quase 400 trabalhos acadêmicos. Eu acompanhei as discussões presencialmente no Rio de Janeiro. Os assuntos tratados renderam mais de 500 horas de conteúdo em vídeo. São temas relevantes que estão disponíveis no site da UIA e que serão debatidos até o próximo Congresso. Acesse o site da UIA e acompanhe as últimas discussões sobre arquitetura e urbanismo.